Um fato lamentável, a secretária de finanças da prefeitura de Cristinápolis, você vê pelas imagens, o jovem casal, o marido dela morreram depois, olha aí, até com imagens de casamento, belíssimo casal, jovem casal, morreram depois de uma batida fatal entre o carro em que o casal estava e essa caminhonete que você vê pelas imagens, noite do sábado BR-101, em trecho de Rio Real, na Bahia, a cerca de 200 quilômetros da capital Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas identificadas como Crislane Santos Teles e Abel Maciel dos Reis, duas pessoas que estavam na caminhonete e ficaram levemente feridas. Não há detalhes sobre o estado de saúde dessas pessoas da caminhonete. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu por volta das sete da noite. Os corpos de Crislane Teles e Abel Reis foram levados para o INL, Instituto Médico Legal de Alagoinhas. Em nota, a prefeitura de Cristinápolis decretou luto de três dias depois. Veja você aí na informação. Deixa eu ver aqui. A prefeitura de Cristinápolis decreta luto oficial de três dias em memória da nossa querida colaboradora, Crislane Santos Teles e seu esposo Abel Maciel dos Reis. Encerra com nossos sentimentos de solidariedade, as suas famílias descansem em paz. Nós também aqui nos solidarizamos com as famílias e amigos e externamos, nós aqui no Balanço, nossos sentimentos de pesar e respeito pelas perdas. São...